Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Rafaela do blog Eterna Leitora e no vídeo de hoje eu vou mostrar as minhas metas literárias pro mês de outubro. Pra quem assistiu o meu vídeo de leitura de setembro, sabe que em setembro eu praticamente não li nada, então eu decidi em outubro não pôr metas demais que eu talvez não conseguiria cumprir, por metas bem básicas que realmente é o que eu pretendo ler nesse mês. Um dos livros que eu tô pretendendo ler em outubro pra ver se eu consigo curar a minha ressaca literária é Um Porto Seguro do Nicholas Sparks, os livros do Tio Nick são sempre muito bons, são romances assim muito gostosos de ler, então eu espero que Um Porto Seguro me ajude a sair dessa ressaca. Sem contar que faz muito tempo que eu não leio nada do Nicholas, então eu tô bem ansiosa pra voltar a ler alguma coisa dele, eu tô com saudade já da escrita do autor e assim que eu ler eu venho fazer um vídeo e contar pra vocês o que eu achei do livro. Eu pus mais dois livros na minha meta desse mês, vocês já devem imaginar quais são. O primeiro é Terminar os Bons Segredos da Anne Leary, eu li em torno de 200 páginas desse livro em setembro e agora em outubro eu realmente quero terminar ele e concluir de uma vez. Eu espero que seja aí a primeira leitura que eu consiga concluir no mês. Também assim que eu concluir eu já trago o vídeo pra vocês e eu conto o que eu achei dessa leitura que até agora tá sendo bem interessante. E o último livro que eu tô me comprometendo a ler esse mês é um livro que eu me comprometo na verdade a ler todo santo mês, mas que eu nunca consigo acabar lendo, que é 4 da Veronica Rowe. Sim, quem falou 4 acertou. Eu já terminei a trilha de Divergente, esse aqui é um spin-off que traz alguns contos, histórias, cenas extras, do ponto de vista tudo do 4, então eu já comecei também, eu li 14 páginas desse livro em setembro, mas não consegui continuar, então eu espero concluir ele em outubro pra finalmente trazer o vídeo especial da trilha de Divergente que eu tanto falo pra vocês. Então é isso pessoal, como eu disse eu preferi não ousar muito nas minhas metas, se eu conseguir ler esses 3 livros eu vou ficar muito feliz, quem sabe eu escolha alguma outra coisa mais aleatória na minha estante, mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram não esqueçam de dar aquele like e de se inscrever aqui embaixo pra receber todas as próximas atualizações, todas as terças e sextas-feiras tem vídeo novo por aqui. E é isso, um grande beijo, até a próxima, tchau!